Oi gente, tudo bem pessoal? Mais um vídeo de usados da semana. E gente, eu tô gravando esse vídeo no domingo, mas eu acho que ele vai sair na segunda mesmo, porque eu tô com um probleminha aqui no computador e as coisas. Mas relevem, mas não vai sair tão atrasado assim. Já vou mostrar pra vocês o esmalte que eu tô usando, que já tá até descascando, mas relevem, amanhã eu vou dar um jeito nisso. Que é o verde safira, da Colortrend. Até manchou a tampinha aqui, mas é o verde safira da Colortrend, tá bom? Gosto muito desses esmaltes da Avon, eles são baratinhos e tudo, e até pigmentam bem, tá bom? Gente, essa semana, como eu mostrei lá no vídeo de mais elogiados, eu acabei ficando com saudade novamente e usei novamente o Fioruti no e-rose, tá? Que é inspirado no 212VIP. E quem me acompanha aqui há um tempo viu que eu tinha perdido essa parte de cima da tampinha, né? Então, com a organização lá do quarto e tudo, eu acabei achando a tampinha de novo, gente. Então, voltei de novo, ó. Não sei se tem como tirar aqui pra vocês verem. Mas eu vou tirar nunca, eu vou deixar assim. Mas tava faltando essa parte aqui de cima, então eu achei e o frasco voltou a ficar perfeitinho de novo, tá? Pra quem não sabe, ele é inspirado no 212VIP Rosé. O cheiro é bem parecido, teve gente que falou que esse daqui fixou mais do que o próprio 212VIP Rosé. Teve gente que falou que o 212VIP fixa mais, então eu não sei. Porém, eu não comprei ele pela fixação nem nada assim, não. Eu comprei porque eu achei o frasco muito bonito e principalmente porque eu gostei muito do perfume e ele não é tão caro assim. Como vocês podem ver, o meu, ele começou a oxidar, ó. A parte do... Essa parte dourada aqui, né, gente? Porque é como se fosse uma película dourada. Então, como o perfume, é... Às vezes... Até quando você vai em loja, assim, que tem perfume da Fioruti, geralmente você vê que alguns fachos tá oxidada. Mas eu não ligo muito pra esse não, porque a tampinha tampa e tudo. O frasco é bem bonito. Esse daqui, ele é de 100ml. E esse perfume, é... Muita gente achou que ele era inspirado num da Avril Lavigne, porque o frasco da Avril Lavigne é igualzinho. Porém, não, tá, gente? É só o frasco. Ele é... O cheiro dele é inspirado no Chunchu Vip Rosé. Eu usei também... É... O Body Splash Damasko Grapefruit, tá? Que é o cheiro de pêssego, praticamente, tá? Esse grapefruit é como se fosse essa laranja aqui vermelha, tá bom? Eu usei junto com o hidratante. Então, eu já vou mostrar pra vocês esse hidratante junto. É... Pra quem não viu eu falando antes, esse hidratante aqui, ele é bem, bem ralinho, tá, gente? Então, ele não hidrata muito, não. Ele é bem ralinho mesmo. Mas, assim... O cheiro é muito gostoso. E eu, assim, eu comprei esse de 300ml e eu fiz certo em ter comprado esse daqui de 300ml. Porque, muito provavelmente, eu ia enjoar fácil desse Body Splash desse creme. Porque o cheiro é muito gostoso. Porém, é bem, bem frutal. Bem cheiro de pêssego, assim. Então, eu acho, pelo menos pra mim, que me enjoa um pouco, assim, mais fácil, né? É... Em noites, eu usei esse daqui, o Far Away Gold, tá? Que esse daqui, ele tem uma pegada, assim, do Far Away tradicional. Porém, ele é mais atalcado, tá, gente? Então, aquele atalcadinho que tem no Far Away, se você não gosta, você não vai gostar desse daqui, não. Porque é mais presente ainda. Agora, se você gosta de perfume atalcado e gosta do atalcado que tem no Far Away tradicional, você vai gostar desse aqui, porque esse daqui é mais atalcadinho ainda, tá, gente? Eu sinto como se fosse uma nota de coco ou alguma coisa assim, com uma coisa bem atalcada. E, gente, eu não acho que ele remete a um perfume vintage por ser atalcado. Ele me traz uma paz. Ele é um perfume forte, tá, gente? Todos esses da linha Far Away, eles são bem fortes, pelo menos na minha pele. Todos eles são bombinhas. E esse daqui é o que mais me traz conforto, assim, digamos, tá? Como vocês podem ver, é um dos perfumes, assim, que demora mais a acabar, né, gente? Porque é um perfume forte, onde que eu moro, pelo menos não é muito frio, nem fresco, é mais pra calor mesmo. Então, eu só aproveito pra poder usar nesses dias, assim, mais a menos, digamos, tá? Então, é um perfume que eu gosto muito. E muita gente que me acompanha aqui já sabe a história desse perfume, porque que eu gosto dele, né? Então, é só ver outros vídeos aí meus, que vocês vão entender porque que eu gosto bastante dele. É, eu usei também o Scandal da Brand Collection. Eu acho que é isso. É, Brand Collection. Esse aqui é o número 136, inspirado no Scandal, cheiro igualzinho. Uma pena, porque eu quebrei o pezinho, ó. Ó, tá vendo? Quebrei o pezinho, sem querer. Mas, gente, o cheiro é muito, muito parecido, tá? Eu tenho o decante ali do original e o cheiro é bem, bem parecido mesmo. Aquele cheiro de mel. E é um dos perfumes também que eu sou elogiada, tá, gente? Tanto quando eu uso o original, é, o do Jampo mesmo, e quando eu uso esse daqui. Então, às vezes eu uso, é, o original e levo esse daqui na bolsa pra poder ficar reutilizando. Porém, eu levo sem a tampa, né? Porque, como vocês viram, eu acabei quebrando, então eu levo sem a tampinha mesmo. E esse daqui eu acho que é de 25ml. Porém, como é um perfume forte, então, é... E ele fixa bem, tá, gente? Fixa bem na minha pele, projeta bem. Então, como ele é um perfume forte, eu acabo, é... Não precisamos passar tantas borrifadas assim nesse perfume, tá bom? Usei esse daqui, Essence Aude, que é o masculino. Que toda vez que eu mostro ele... Ó, tá bem azulado aqui agora no vídeo, né? Toda vez que eu mostro ele, as pessoas me perguntam se eu não conheci o feminino, se eu não gostei. Gente, eu conheci, eu tenho a amostrinha aqui. Mas ele é um forte que me incomoda, o feminino, tá, gente? O doce dele me incomoda. É, eu usei... Só de eu usar na amostra, no frio, me incomodou. Então, ficou bem forte. E esse aqui, masculino, ele é forte, porém ele tem especiareza. Ele é como se ele tivesse canela com o de uma coisa assim. Como se fosse casa esotérica, assim, tá, gente? Então, eu gostei muito. Eu não ligo de usar. Ele é bem diferente. Eu acho que ele não é nem tanto feminino, nem tanto masculino. Ele é um perfume totalmente diferente, assim, do que a gente tem costume de usar. Eu acho que é, assim, diferente da cultura do Brasil de perfume, assim, digamos, poder usar. Mas me agrada bastante. Eu gosto muito dele, tá, gente? Então, eu acabei usando também, porque eu gostei muito. Se você não sabe a história também, foi porque o meu irmão ganhou, não gostou e acabou passando pra mim, tá bom? Usei também o Luna, de Natura. Que esse daqui, ao contrário, ele é bem feminino pra mim, tá, gente? Eu acho o cheiro dele bem, bem, bem feminino. É muito parecido com o Coco Mademoiselle, porém tem uma pegada cítrica um pouco mais forte. Que às vezes até enjoa um pouquinho, tá? Então, se você testa esse perfume, às vezes pode ser que te incomoda a parte cítrica. Mas se você esperar um pouquinho mais, você vai ver que depois ele fica mais tranquilo, assim, na pele, assim, digamos. Essa parte cítrica não fica incomodando tanto assim. Gente, eu usei bastante, agora que eu tô vendo. É, Poul Blanc Energy também usei, tá? Porque gostei bastante também. É um floral um pouco mais frutal, digamos assim. De todos da linha Poul Blanc, eu acho que esse é o que mais tem frutal. É, esses dias fez mais frio, mas eu usei meu CQ One Red, tá? Porque, como você sabe, eu gosto muito desse perfume. Eu costumo usar ele mais no calor, porém, eu senti falta, então eu usei. Cheirinho de melancia, meio amadeirada assim, tá bom? Melancia, fruta mesmo. Não tão artificial. Usei esse da Tipo 074, que é inspirado no La Vies Belle. Passei ele pra dormir, gente. Isso é à noite, digamos, depois. E quando eu dormi no outro dia, o travesseiro tava com o cheiro desse perfume também, tá, gente? Então, em mim, ele teve boa fixação. Teve gente que falou que ele não é tão parecido com o original, mas aí eu não sei. Mas eu gostei bastante do cheiro. Usei esse daqui também da Tipo, que esses assim, gente, é ótimo poder levar em bolsa e tudo. Que esse é o 108 da Tipo, inspirado no Chloé, tá, gente? O Chloé, aquele, é bem... Que tem até o do Dolce Amore e Fioruti, que é inspirado. Esse daqui é bem parecido o cheiro e fixa mais do que o do Fioruti, tá bom? E o cheiro também é bem, bem, bem parecido. Aquele cheiro de rosas, cheiro de banho e fixa mais. Eu gosto muito daquele frasco do Dolce Amore e da Fioruti todo, mas ele não fixava tão bem assim. Então, eu acho que se for pra poder comprar um contratipo da Chloé, que parece e fixa melhor, pelo menos esse daqui da Tipo, ele traz uma boa resposta, sim. Bom, continuo aí usando o meu Egeo Bomba Caramelo, tá? Então, esse daqui também eu tive que aplicar, que de bomba não tem nada, como eu falo. Ele é bem doce, porém, ele sai rápido. É como se fosse um, sei lá, uma colônia, assim mesmo. Então, em mim não fixou... Pelo menos na minha pele não fixou tanto assim, tá, gente? Então, usei e não me incomodou, não. Agora, o Eliana Cristal eu também usei. E esse daqui é um que engana, como eu falei pra vocês, porque vocês verem o frasco assim, o cristal e tudo. A saída dele também é um pouco meio cítrica, assim, então você acha que ele não é um perfume muito forte. Depois ele fica bem forte sendo a minha pele, tá, gente? Então, esse perfume aqui não se engana e não passa muito dele, senão vai dar até dor de cabeça. Pelo menos em mim, quando eu passo muito, esse perfume ele me dá dor de cabeça, tá bom? Que é o Eliana Cristal. Eu tinha muitas expectativas nele, mas acabou que eu gostei mais daquela outra linha, que é o da linha Glamour da Eliana. Gente, eu usei esse sabonete, tava um look, eu tô mostrando esse aqui tapado, porque eu tô usando o outro. Eu tô mostrando esse aqui só pra poder representar pra vocês, tá bom? Porque o outro tá lá na minha saboneteira no banheiro, tá bom? Cheiro muito, muito gostoso, a pele fica perfumada realmente com o cheirinho do look. Porém, o look em mim, ele me dava muita, muita dor de cabeça, tá bom? Então, eu gostei muito de usar. Ah, eu usei junto com o Egeo Bomb, é o merengue dele, tá bom? Merengue, o Egeo Bomb também, delicioso. Tá escrito aqui, ó, que ele hidrata até 72 horas. E realmente, gente, fica um pouquinho até oleoso, assim, porque é bem hidratante, assim, tá? Então, eu gostei bastante. Me lembro um pouquinho um cogumelo isso aqui, né, gente? Não sei se eu tô doida, não sei se vocês já pensaram nisso também, mas parece um pouquinho um cogumelo esse pote aqui. Acho que eu tô doida mesmo. Eu usei também o Encanto Delicadeza, a flor da pele, flor de algodão. Que esse daqui, pelo menos em mim, ele é mais hidratante, tá bom? Mostra aqui 48 horas. A pele não fica oleosa, pelo menos no meu caso, ela não fica oleosa e fica bem hidratadinha a pele, tá bom? Então, esse daqui realmente hidrata bem. E o preço também não é tão caro. Só que eu não sei se a avó ainda vende desse daqui, mas tem outras fragrâncias também, tá bom? Então, foram esses meus usados da semana. Como vocês viram, foram até bastante coisas, mais perfumes e tudo. Mas, gente, eu sempre tô passando perfume. Eu passo perfume pra trabalhar, chego, passo outro perfume, às vezes eu saio também. Então, uso bastante perfume hidratante, coisas assim, tá bom? Então, deixa pra mim nos comentários quais foram os produtos que vocês usaram, o que vocês gostaram. Tanto perfume quanto hidratante, tá bom? Tenho uma boa semana aí pra vocês. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!